Lisboa, cidade europeia empreendedora, tem um novo e diferente polo de incubação. O Centro de Inovação da Moraria, a primeira incubadora na área das indústrias culturais e criativas, destinada a acolher e apoiar 50 empreendedores ligados à moda, mídia, design, música, gastronomia e ofícios manufaturados. Graça Fonseca, vereadora da Economia e Inovação da Câmara de Lisboa, apresentou o espaço instalado numa antiga residência senorial do século XV. É o primeiro espaço de incubação da nossa rede de incubadoras dedicada às áreas criativas. Aqui vão-se poder candidatar projetos nas áreas da moda, da música, do design, da gastronomia e de artes e ofícios, portanto, de crafts. As candidaturas abrem na segunda-feira e vamos receber candidaturas até o dia 15 de abril, portanto, sensivelmente, o mês de maio. Precisamente porque o que nós queremos, e esse é o objetivo deste novo espaço de incubação, é que seja um espaço que atraia empreendedores, pessoas que tenham ideias nestas áreas, nestas áreas criativas, mas que de alguma maneira também tragam uma ligação a que esta zona do intendente de moraria e que possam também, a partir daqui, desenvolver algo novo da moraria, se quiser, para o resto da cidade. E, portanto, isto insere-se, no fundo, por um lado, em todo o processo de reabilitação e de retenimização da zona moraria intendente, que a Câmara iniciou há uns anos atrás, e, por outro lado, também na mesma lógica que nos levou a abrir a Startup da Lisboa na baixa da cidade, reabilitando um edifício que estava fechado, e aqui a lógica é exatamente a mesma, que foi reabilitar um espaço que estava fechado, que estava degradado, e que agora é um espaço novo, e que se pretende que seja uma âncora que contamine toda a volta, trazendo mais pessoas, trazendo para aqui mais emprego, trazendo maior dinamização à zona, e estamos convencidos que aqui com a ligação com a cozinha, com outros projetos que já estão em curso, que isto vai ser uma boa forma, se quiser, de contaminar a moraria do espírito empreendedor criativo, neste caso. O espaço será ocupado, a partir de maio, após o termo de um concurso lançado pela autarquia. Mais um passo para transformar Lisboa numa Startup City. Este ano, Lisboa foi distinguida pelo Comitê das Regiões como cidade empreendedora, e nós apresentámos publicamente, há pouco tempo, há cerca de três semanas atrás, apresentámos publicamente, quer à cidade, quer ao Comitê das Regiões, qual é a nossa programação para este ano. É um dos nossos compromissos, na sequência de Lisboa ter recebido o prémio. E a abertura do Centro de Invenção da Moraria é precisamente um desses compromissos, que estava precisamente clandestado para abrir agora o concurso, e já com data marcada de abertura para o próximo dia 25 de maio.